Você é peso, pesado, de forma espetacular Cantando de improviso, tá em primeiro lugar Você vem cantor e a língua a águia no ar Você já sabe cantar e conhece o que bota o pé Na viola posso rir, quando o pensamento tem fé Pode até lhe faltar prática, mas doido você não é Em você eu boto fé e eu te digo e eu assino Hoje eu canto pra Josa e canto pra Zé Santino Eu não canto do seu tanto, mas tento tirar o frio Ouviu cantando Raulino ao lado de Vila Nova Na cantiga você não colocou o pé na copa E vamos cantar os dois mortes pra você passar na prova Hoje aqui eu dou a prova, me inspiro e vou além Você é o meu poeta e é um cidadão de bem Não sou germano de Roma, mas sou germano também Agora sim Valeu